Muitos se levantam cedo e se alimentam de uma energia que não pode faltar. Muitos saem pelas ruas quando amanhecem, determinados a chegar a algum lugar. Muitos querem fazer bem feito, o que fazem todos os dias. Muitos não desistem nem quando muitos pensam em desistir. Muitos são empreendedores e assumem os riscos de construir seu próprio negócio. Muitos são inovadores e não medem esforços para fazer o que nunca foi feito. Muitos são trabalhadores e merecem uma vida farta de coisas boas. Muitos enxergam longe e só veem futuro no desenvolvimento que não destrói. Muitos estão construindo este país. E porque somos muitos, somos fortes. Nós somos a força da indústria. A força de quem faz.